Olá queridos amigos, boa noite para todos, xalom para todos vocês, que Deus abençoe, obrigado aí pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos dos nossos vídeos, a nossa caravana meus amigos, realmente ela está maravilhosa, temos percorrido aqui tantos locais aqui em Jerusalém, aqui em Israel, tantos locais lindos, maravilhosos, e o que temos feito é orado, é buscado um entendimento com Deus, é buscado aprender mais do Senhor Deus de Israel, por isso meus amigos, eu quero apresentar agora para você, Jerusalém à noite, olha só, Jerusalém meu irmão, Jerusalém, que linda cidade, que linda a cidade de Jerusalém, essa imagem que eu disse para você aqui na sacada do papel, você aprecia, oi Bianca, um abraço um abraço para o amigo Roterdel, o Antônio Cavalcante, um abraço, eu quero nele essa mensagem aqui para vocês, esses salmos que eu gosto muito, que falam assim, a oração pela paz de Jerusalém, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém está edificada como uma cidade mensólica, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus amigos, e prosperidade dentro de teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus nos carinhem, Senhor, então aqui os salmistas nos convocam sobre a necessidade de se orar pelo Jerusalém, se orar pela paz, que tem que usar, que tem que ter Deus, e que todos os moradores que moram nessa terra sagrada, nessa terra linda, então eu convido você, meu amigo, minha amiga, eu queria que tenha acompanhado, sinto as tuas orações também, você orar pelo Jerusalém, você orar por essa terra sagrada, você lembrar informações que aqui é a cidade do grande reino, e a cidade do Senhor Jesus, aonde ele veio, aonde foi levado ao monte das Oliveiras, a sua ascensão ao céu, e por onde retornará, e aqui também ele no milênio retornará, e trará a verdadeira paz que o canto abertor em cima, que o canto elas morreram, então eu deixo para você essa imagem linda, aqui, de Jerusalém, essa imagem maravilhosa, da cidade santa, da cidade de Jerusalém, e um abraço para todos, logo, logo vocês estarão aqui, e o pastor Júlio, está chegando a nossa viagem um pouco, logo vocês estarão também aqui nessa maravilhosa cidade de Jerusalém, então, deixo aqui essa imagem, para vocês, eu acho que deve ser mais de uma hora, de uma hora, de um quebradinho, que está uma noite linda, uma noite bem agradável, amanhã teremos o nosso passeio no Lago, vamos em Tumerã, vamos em Jerusalém, até um dia, assim, cheio de atividades, com muitos locais, para conhecermos novamente aqui na terra de Israel, aqui em Jerusalém, em Jerusalém, na região do Bacô, então, continuem nos acompanhando, passe para os seus amigos, os nossos vídeos, convide-os a virem conhecer essa terra linda, essa terra maravilhosa, a terra de Israel. Deixo aqui, então, o meu abraço, e um xalão, xalã, para todos vocês, xalão, e a paz, que o Senhor Jesus esteja dentro do teu coração, dentro da tua alma, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Então, salem, para os meus amigos, no Facebook, e não esqueçam, www.viageparaisrael.com.br, e no WhatsApp, 11 953297733, realize a maior viagem de sua vida. Viaje conosco! www.viageparaisrael.com.br o